O TEC, ele perguntou, como você acha que estará o GTA Roleplay daqui a um ano? O modo GTRP daqui a um ano? Cara, eu acho que vai manter agora, não vai ter muita coisa nova não, que é, né, a empresa comprou o GTRP agora, que é um mod, né, não é original, eles criaram a partir do jogo oficial, aí a empresa oficial comprou agora o mod, né, a modificação, tipo um protótipo, vamos usar essa palavra pra todo mundo entender, e aí acho que vai manter, não vai nem melhorar, nem piorar, vai manter, que aí o pessoal também não vai conseguir mais fazer com total liberdade, que quando você passa a ser de uma empresa, aí tem copyright, tem direito de imagem, direito de marca, já até atrapalhou bastante, mas aí agora já atrapalhou o que tinha que atrapalhar, a partir de agora acho que só mantém, eu acho. Tua rotina como que é hoje em dia? Faz live todo dia. Acordo, gravo, vou fazer live e durmo. É? Basicamente é isso? É isso. Porque eu faço vídeo e live, né? Mas e os horários aí? Cara, trocado, eu tô trocado. É? Você acorda que hora? Acordo 10 da manhã, aí já vou gravar ele lá pra 1 da tarde, fica até umas 4, 5, e aí 7 e meia já abro a live, 8 horas, 8 horas, vai. Aí fica até meia-noite por aí. Aí às vezes tem que gravar mais alguma coisa, tem que fazer. É, acaba sendo um trabalho como qualquer outro, eu fico o dia todo lá no PC mesmo. Final de semana você descansa ou também trabalha? Geralmente, final de semana às vezes eu gravo também. É? É. Tipo, eu vim pra cá e eu tenho que adiantar, né? Os dias, porque eu ponho todo dia. A gente gerencia sua grana, é você ou seus pais ou a Larissa Manoela? Eu mesmo. Eu mesmo. Ainda bem, né? Meu irmão me ajuda, né? É? Meu irmão me ajuda. Você dá dinheiro pra comprar milho verde. Meu irmão faz os controles lá. É? Mas aí ele me liberou o dinheiro pra comprar esse caixa de banana aqui. Manda um pix aí. Manda aí, meu irmão, Paquito. O Bruninho Zé se perguntou da tatuagem na bunda. Porra, dá pra mostrar aí? Dá. Dá B.O. aí? Não, não vai mostrar o brioco, né? Vou fazer diferente agora. Porque eu fui lá no Danilo, gente, ele lá... Aí você baixou demais. Eu mostrei tudo. É. É que eu gosto de mostrar a bunda. Não, tudo bem. Cadê? O Paquito, dá problema mostrar ou não, né? Depende do quanto mostrar. É, vamos lá, vamos lá. Mostrar só até onde tá a tatuagem, acho que dá bom. Não, levanta a camisa. Foi aí? É, não... É. Gostou? Não tem zoom, né? É umas tatuagens... É chupa-toba, tá escrito. É tatuagem cheia de significado. Não, eu tenho meu pai, minha mãe, eu tenho o Year of the Champions. Aí atrás escrito chupa-toba. Foi a minha primeira tatuagem isso aqui. Sério? Aham. E por quê? Qual foi a ideia? Pra zoar mesmo? Pra zoar. Queria fazer uma zoeira, fiz. Ninguém vê a minha bunda mesmo. Você falou que foi gordinho? Era mais gordinho? Era mais. É mesmo? Era mais. Eu emagreci agora, eu fiz um desafio com o Luqueta, que grava comigo lá, faz live comigo. E aí a gente fez o desafio 90 dias, a gente fez com o Felipe Franco. Sei. E quem perdesse, quem tivesse a melhor evolução ganhava e quem tivesse a pior evolução, teria que tatuar o nome do outro na bunda, pra dar aquela motivação, né? Sei. E aí eu ganhei e até hoje essa tatuagem dele nunca saiu. Ah, tem que comprar, né? Nem lá no Felipe não voltou. O Felipe deve estar pé da vida lá. E quem ganhou minha boqueta? Eu ganhei, eu perdi 14 quilos. Sério? Pô, então foi bom, né? No final de contas foi bom. E eu já fui mais gordinho, né? Eu tenho as fases. Eu tive a fase mais marombeirinho, eu tive a fase gordinho, aí gordão. Agora eu tô meio termo, tô gordinho só. Pergunta aí o Obela também, pode perguntar aí, Obelas. Ó, vou mandar uma aqui, depois eu vou deixar pro Obela, hein? Primeiro aqui, ó, o Canal Evidências falou, as lives do Paulinho tirou vários da depressão. Impossível não rir. Abraços. E aí o Clips GTA V falou aqui, manda ele falar porque ele deu wipe no Brazuca Siri antes do tempo. Cara, essa segunda pergunta de wipe no Brazuca, isso daí é mais o meu sócio. Explica isso aí, o que é wipe? O wipe é quando a tua cidade, ela reinicia, ela tá, por exemplo, o pessoal conquistou tudo e aí você vai e reseta, ela começa do zero pra não ter aquela graça do jogo zerar, né? Entendi. Mas isso aí foi mais meu sócio, não fui eu não. Eu não cuido muito dessa parte aí, eu só entro lá, gravo, brinco com o pessoal, mas essa parte administrativa aí eu não sou eu não. E o que é a primeira pergunta? Qual que era a primeira? A primeira, o Canal Evidências que tava falando que você tirou muitas pessoas da depressão, já que suas lives são muito engraçadas. Isso é legal, isso é legal. Cara, eu não costumo ter muita noção, a galera fala essas coisas, eu entendo o peso que tem, mas dá a impressão que, mesmo a gente fazendo o estudo, parece que ninguém assiste, você tem essa impressão também ou não? É. Tipo, tá nós dois aqui agora. Só quando a gente tá na rua que a gente se liga, né? É verdade, não dá pra ter muita noção, não. Não dá pra ter muita noção. Quando a primeira vez que eu vim pra São Paulo, que eu ficava só lá, né? Aí comecei a ir no shopping, nas coisas, o povo parando, igual o Lula, louco, eu falei, oxe, que isso, cara? Não sabia que tinha tanta gente que acompanhava. Aí parava, para pra abastecer o carro, chega o frentista, aí chega, fala que legal, massa, o povo homem nasce de gente. É, isso é legal, cara. Isso é legal. Você tá aí num quarto fechado, você não tem noção. Você não tem noção que você alcança tanta gente, assim. Isso é legal, né? Você mora em casa ou em apartamento? Casa. E é legal, né, morar em casa, assim? Ah, eu prefiro. Nunca morei em apartamento, não, mas não curto muito, não. Acho que agora eu prefiro casa, você mora em... Aqui é casa, né? É, casa? Eu morei em apartamento a vida inteira. Gostou, não? Pô, não, gosto, mas é melhor em casa, né? Casa é melhor. Fala, Obelas, ou é o Paquito? É, Obelas, né? Então vai, Obelas. Queria saber como que é pra ele, que veio aí do interior, né? Jogava o jeito online, fazia os trotes ao mesmo tempo, e hoje ele é finalista do Sports Awards como streamer do ano. Foda isso, né? Isso aí é foda. Você tinha essa noção aí, que podia virar isso? É tipo o Oscar das lives. Porra. É tipo, é os caras pica das lives mesmo, do mundo inteiro, sabe? Que foda, mano. Cara, não dá pra ter noção. Eu brinco que eu tenho duas vidas. Porque eu tenho a minha vida quando eu tô lá de boa, no interior, fazendo meus negocinhos. E tenho a minha vida quando eu venho a trabalho, em programa, e gravar com alguém, e conhecer alguém influente. E aí eu volto, tipo, dá uma injeção de... Ânimo. Formação de ânimo, aí depois eu volto pra realidade, né? Porque é realidade diferente, né? E eu prefiro a de lá, tipo, pra viver, né? Mais tranquilo, mais calmo. Aqui em São Paulo eu acho muita doideira. É. Os horários tudo doidos. Aqui é tudo louco, trânsito louco e tal. Eu não gosto muito. Então é muito louco, às vezes, eu acordar lá no interior, olhar pra cima e falar, nossa, final do ano eu tô no Oscar do negócio do As Live. É loucura, não dá pra dimensionar, não. Mas é uma sensação muito louca e a sensação de dever cumprido, né? De fazer a diferença, né? É. Se eu for pra pegar pra fazer algo, eu gosto de fazer pra ser algo diferente. E fazer o melhor dentro daquilo que é a minha... Que é possível, né? Que é possível pra mim, entendeu? E aí, chegar nesse nível assim, é bem louco, é meio sem acreditar ainda. Acho que eu só vou acreditar quando eu estiver entrando no avião. E aí eu vou lá pra... Onde é? Las Vegas. Porra. E eu nunca saí do Brasil. Sério? Primeira viagem... Primeira vez, tô cagando de medo. Você tá ligado que tem que ter passaporte. Já solicitei, ficou pronto. Listo. Passaporte eu vou pegar agora, segunda-feira. Vai atrás do visto. Vamos ver se vocês arrumam uma cartinha pra poder arrumar aqui mais rápido, né? É, mais rápido. Mas eu tô cagando de medo, porque eu morro de medo de avião. Ah, vai ser legal. Muito medo de avião. Tô achando que eu vou levar uma garrafa dessas de amarula aí, chapar o caneco e entrar. Não, não, não. É antes, né? Entendeu? Pra entrar é loucão mesmo, senão eu acho que eu não consigo entrar. Muito tempo, avião, eu tenho muito medo. Sério? Não tem erro, não. Nossa, eu cago de medo. Se cair, você nem sente nada. Relaxa. Mas isso que é o pior, né? Não, não é que eu... Não, é de boa, cara. Não, mas dá medo. Já de ônibus dá mais medo, né? É mais perigoso, aliás. Não que dá mais medo. Mas eu tenho mais medo de avião. Eu sei que o avião é o mais seguro do mundo. Já viu o Lito lá pra dar uma acalmada. É. Só que a hora que você entra, eu começo a olhar aqueles vidros, assim, eu falo, se dá uma porcaria, um vidro desse estourar, se entrar um bicho numa turbina, dá um BO na gasolina, esse trem cai, não sobra nada. Aí eu começo a ficar olhando o vidro, e aí faz um barulho de motor, às vezes faz um barulho... Já viu quando é um negócio de gasolina que faz um barulho lá dentro? Não. Às vezes tem um barulhinho de turbina, você já viu? Ah, de turbina, sim. Tem um negócio também de gasolina. O que que é? Um barulho? É uma troca? Eu não sei, é um barulho que faz... Faz uns barulhos estranhos, mas... É normal. Aí quando faz essa troca de barulho, aí é que eu cago na roupa mesmo. É. Mas, pô, você tá realizando um sonho, então, né? Eu vou, vou. E quais são os seus próximos sonhos, assim, que você ainda não realizou? Eu ainda quero escrever um filme, uma série, alguma coisa, ser um roteirista e ator. É mesmo? Sim. Pô. Sim. Gosto muito de escrever, gosto muito de idealizar, sabe? Criar a ideia dos negócios e fazer. Então eu mesmo faço as minhas ideias. E desde criança, sabe? A professora, ela chegava e dizia, faz aí uma redação, todo mundo da sala. Cria uma história. Sabe aquelas coisinhas de escola mesmo? De, ah, professor, cria uma história, gente. Aí eu escrevi umas histórias muito loucas. Eu tinha que ler na frente dos alunos, o amigo rachava o bico. Escrevia cada coisa louca. Desde criança eu gosto de escrever, sabe? Eu tenho bastante criatividade pra isso, creio eu. Então eu quero escrever alguma coisa ainda, um roteiro, alguma coisa. E também atuar, que eu gosto muito também. É mesmo? Aham. Mano, vai rolar então, cara. Vai rolar. Se Deus quiser vai dar certo. Tudo no tempo, né? É. Eu quero fazer mais como hobby, acho que não como... Viver disso, né? Não viver disso, porque eu já tenho as minhas coisas, né? Mas... Também fazer direito, né, hobby? Pra chegar e fazer tudo desmanzelado, né? Estudar praquilo e fazer de um jeito que seja legal. Quem sabe um dia aí. Vamos correr atrás pra isso. E aí Vamos lá.